Olá, galera! Como estão no Brasil? Estamos aqui em Madrid, agora. E vamos começar o jogo. Vamos falar um pouco em espanhol. Um pouco em português. Quem fala em português, fala em português. Eu falo espanhol, então eu tenho que falar em espanhol. Um beijo, galera da Legenda. Eu sei que vocês me adoram. Todos os jogos que a gente tinha programado, eles eram individuais. Mas a Nathalie, ela quer tanto jogar em dupli, que a gente vai fazer todos os jogos em dupli, a partir de agora. É, tá bom. E aí, aquele famoso jogo do copo, que você tem que ir virando. E é simultâneo. As duas duplas vão jogar ao mesmo tempo. Você virou, você tem direito a vir pegar uma bolinha e jogar. Só que a gente precisa derrubar o azul e eles o vermelho. Se eu derrubar o vermelho, você está na frente. Ahhhh! Tipo assim, eu quanto a você e você juntos. Aí, se a gente virou, a gente troca. Não é acertar. Virou o copinho e jogou a bolinha, troca. E se errar a bolinha? Vamos! Lembrando que o Lucas, ele não vai catar as bolinhas. Quem não estiver jogando, tem que catar as bolinhas da sua equipe. Tá, uma dúvida. E se eu errar a bolinha? Você perde a vez. Você perde a vez. Aí vai Felipe virando o copinho. É isso, galera. Entendi, é difícil. Tu vai começar? Melhor de conta. Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Lembrando que temos o nosso Prêmio Master. Nossa, gente, eu tô me achando muito longe. Tô tão bonita pra estar longe, gente. Prêmio Master, vocês já sabem qual que é. Tem que mostrar aqui perto, porque a gente não vai mostrar na live. Porque it's a surprise. Tem uma live aqui. Esse é o nosso Prêmio Master, que é uma coisa... Cuidado, abaixa! Tá rolando live hoje, porque o que aconteceu, gente? Hoje é o dia do apocalipse tecnológico, global. A gente tá no meio do mato, perdido. A gente no início achou que era nosso Wi-Fi, obviamente. Então a gente ficou uma hora achando que era Wi-Fi, até que a gente... Até o Felipe apareceu aí falando. Até que os adolescentes descobriram que era o apocalipse mesmo. Em Madrid. Em Madrid. Aqui em Madrid. Então a gente vai começar a jogar aqui. Vocês entenderam o joguinho? Não. Tirou o copinho, pegou a bolinha, jogou a bolinha. E aí a gente vai ganhar, porque a gente vai ganhar o Prêmio Master. Empolgante. E eu tô de boné, porque eu levei uma picada de inscrição na cabeça. Valendo! Boa, Felipe! Vai, vai, vai! Boa, garoto! Errei! Vai, 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 Bel! Pô, você é mal, tá, Lucila? Pô, você jogou o copo e deixou? Não jogou no chão. Ah, você não vai de um passo a passo, pai! Vai, vai! Pera, joga a bolha! Cuidado! Calma! Calma! Vai, Bel! Não, não joga a bolha! Vai, vai, vai! Acerta aí! O que eu faço? Vai, vai, vai! Pelo amor de Deus! Vai, de primeiro! A gente não joga! Você tem que tirar o copo de vocês daqui! Vai, Nat! Calma! E vai ser a minha, hein, Nath? Quase, mas não foi! Não podem ficar deixando os copos jogados. Tira daí! É, senão vocês vão perder pontos. Então, ontem a do... Que você já nem tem. Quem não tá jogando, vai tirando. Ah, Felipe... Pô, você acertou o azul! Vai! Vai, na pontinha! Errou! Ganhamos! Melhor de três, né? Não, vai o melhor de cinco, vai o melhor de cinco. Não, melhor de cinco, não, né? Não, melhor de três. Eu acho injusto, porque eu dei um ponto pra ela. Que coisa absurda. Agora eu começo. Melhor de três é quem faz dois primeiro, correto? Não sei. Se vocês empatarem, vai no desempate. Se não, quem fizer três pontos. Vai! E não vale deixar o copinho ano mesmo. Então, caiu a dupla tira. Foi! Yeee! É de gol! Pega a bola, Ana. Vai, pega. Vai, cuidado! Cuidado! Merda! Passa! Passa! Para de jogar os copos, pega os copos. É! Foi! Porra, que massa! Vai, Felipe! Vai, Felipe! Vai! Eee! Eu vou, amor! Um, dois, três, valendo! Vai! Nossa, irmão! Boa, moleque! Vai, mano! Vai! Pessoal que tô. Pega o vinho aqui, tá? Felipe! Vai! É difícil! Pega o mesmo copo. Para de jogar copo em mim! Só pega os outros. Eu copio em você, agora. Ah, meu Deus do céu! Eu vou quebrou! Felipe! Felipe! Vai! Opa! O copo da frente. Ah, ganhou! Porra! Boa, Ana! Você tá fazendo a gente perder. É verdade. Boa, Ana! Caiu! Ah, merda! Eee! Boa, boa! Ei! Vocês sabem que isso é karma, né? Fiquei zoando o Gabriel no início. O Gabriel acertou uma, mas ela tá acertando todos os dedos. Não, eu não acertei nenhuma. Felipe acertou uma. Vai! Olha, eu quero uma largada, hein? Nada disso. Não vê isso não. Quero replay, quero replay. Corta, corta! Opa! Ai! A gente ama vocês, gente. Vocês estão saindo com os primotas, hein? Vamos, Lucas! Boa, moleque! Velho! Você não tá... Boa, moleque! Você é burro, cara? Que loucura! Acerta aqui, gente! Acerta, perdi! Perdeu, perdi! Perdeu, perdi! Perdeu, perdi! Dois a dois! Dois a dois! Negos e negros! Negos e negros! Mas tá bom, os jogos! Caraca, a Nathalie marcou três pontos pra gente, cara. Eles estão falando de eles, mas no lugar deles já ganharam. Não, dois a dois, em geral, eles empataram com a gente. A Nathalie fez todos os pontos deles. Obrigado, Nath. De nada, galera! Eu tava fazendo isso também! É isso, vermelho! Vermelho! Meu boné é vermelho! Bom, agora a competição entre vocês dois. Entre os dois, primota, hein? Eita, você é o azul, então! Vambora! É um, é dois, é três e valendo! Errei a menina! O prêmio é o chocolate Milka e essa aqui! Ele tá jogando, garota! Essa aí é porque a gente... Olha o Felipe! Olha o Felipe! Eu tô tomando um couro! Ih, melhor de três! Não! Boa! Lembrando que é melhor de três, hein? Eu tô tomando um couro! Gente, o foco do Felipe! Eu tô tomando um couro! E agora? Não! Ó, Joel! Joel e Yann! Joel e Yann! Obrigada, Joel e Yann! Ah! Meu cabelo! Ah! É tudo de Felipe! 1 a 0 para a Felipe! Vamos montar aqui de novo! Nossa, ele para de comer o prêmio dos outros! Não, essa era nossa! Vai fazer um pedacinho? Pode, eu autorizo! Mas nem a dele ainda! Mas vai ser meu, porque eu tô confiante! Tá confiante? Foi! Foi de primeira queijo! Calma aí! Você tá vermelha, Gabriel! Você é vermelha! Não! Eu vou pegar essa maquinha desse pra... Ah, eu vou atrapalhar! Ah! Ação da salina do palestão! Opa! Foi um ótimo! Vai abrir agora! Ai! Gente, vocês sabem que daqui a pouco esse tripé vai pro chão! Eu vou conseguir com a sua dica! Vai pra piscina! Vai pra descer! Opa, opa, opa! Será que eu vou botar agora? É! Espatado! Uou! 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 Eu fico que passou pra Gabriel, hein! Vem balena! Vem balena! Vem balenhar! Vai balenhar! Vai balenhar! Vai balenhar! Vai balenhar! Olha, eu vou colocar as barras, então! Vem balenhar! Não gira! Ah! Ah! Eu ia acertar o seu, porque eu mirei errado. Valeu! Opa! Não, não, não. Eu roubei, não roubei, não roubei, não roubei. Ele é igual a lápis. Eu quero replay de novo. Eu nunca roubei, podem botar todos os vídeos. Ai! Ai, tô com medo, cara. Gabriel? Gente, ele tá tudo aqui. Opa! Opa! Ai! E agora quem ganhou, hein? O Gabriel empata. Não, vou botar dois a um pra mim. Não, o Gabriel não tá dando. O Gabriel vai acertar a vermelha por mim, né, Gabriel? Ele empata. Opa! Não! Gente, não tá caindo o copo meu mais. O Felipe ganhou. O Felipe ganhou. O chocolate é seu. Come. Antes de arrumar. Gente, eu trouxe vários chocolates pra eles experimentarem, como eles estão ganhando tudo, então... Eles estão experimentando a Nathalie também, porque ela sempre come o prêmio deles. Ganha o prêmio, eles são louco pra comer, eles não param o vídeo, hein? É chocolate, gente! Empatamos, né? Quer dizer, eles empataram, né? Precisamos ganhar o próximo. Então é isso. O jogo da virada, hein? O jogo da virada é o próximo. Se você gostou, joga em casa com a sua família. Gente, esse jogo eu achei muito legal. É muito maneiro. Um copinho pra poder virar. E é isso, gente. Dá o quê? Clique. Like. Dá um like. Ativa o sininho, compartilha em todos os lugares. Olha os youtubers, gente. Combra camisa! Beijo e até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau!